Música Conheça a linha de produtos da Mineiro Fishing Camarões Astro Várias cores, tamanhos e modelos Camarão composto com plástico e sol Não derrete Não perde o brilho Camarões Astro Soft Bait Música Os Camarões Astro você encontra nos tamanhos 100 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm e 12 cm Música Também conte com a linha de produtos de Jig Red Dos tamanhos e modelos de anzóis reforçados Com os pesos entre 5 gramas Até 30 gramas Camarões Astro Camarões Astro Camarões Astro Camarões Astro Mas atenção Pesque sem moderação Música Música